Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Leonardo Dutra do canal Dicas do Leo E hoje eu quero trazer para você uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta excelente e profissional para você fazer acesso remoto de qualquer lugar do mundo, onde você estiver com a conexão de internet você pode utilizar até mesmo o seu celular e você prestar uma assistência remota, certo? utilizando essa ferramenta. Essa ferramenta, o nome dela é Supremo, ela é uma ferramenta que é alternativa ao TeamViewer você já sabe que o TeamViewer é poderoso e essa ferramenta ela veio para bater de frente aí e prestar uma qualidade aí no processo de assistência remota, tá bom? Então eu estou aqui com o meu blog aberto, é o blog.leonarddutra.com se você não conhece, acessa aí, tá bom? Coloca ele nos favoritos e eu sei que tem muita informação útil aqui para você sobre tecnologia da informação, ok? Também faz a sua inscrição aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que eu lanço aí toda semana e eu também peço para você curte esse vídeo, quando você curte o vídeo, o YouTube ele começa a mostrar esse vídeo para outras pessoas e isso faz com que o canal cresça e eu possa estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês que você está utilizando aqui e assistindo para adquirir conhecimento, certo? Então, vamos aqui no site oficial da ferramenta, tá? Essa ferramenta ela é excelente, supremo aqui está o link do site, mas eu vou deixar aqui na descrição para você fazer o acesso e poder baixar essa ferramenta e no vídeo de hoje você vai aprender a utilizar ela no Windows e também no seu Android eu vou fazer o acesso remoto utilizando aí o Android, ok? Ela possui vários recursos, essa ferramenta, tá? Ela é muito simples, ela é inteligente, é seguro e é supremo, né? Porque a ferramenta é perfeita e ela oferece suporte remoto para seus clientes e é um software com 100% de qualidade, tá? A criptografia dela é AES de 256 bits ela protege o teu PC e a cada conexão manual você é gerada, ok? Você não precisa instalar ela, a ferramenta você pode, você apenas executa e ele já vai habilitar aí as funções para você É uma ferramenta gratuita, para uso pessoal mas ela existe em vários recursos que podem ser utilizados aí em uso comercial mas existe um valor para que você possa utilizar esses recursos mas para uso pessoal ela já é bem completa mesmo, tá bom? Então você vai entrar aqui no site se você quiser saber mais recursos sobre ela, a ferramenta você vai acessar a aba Recursos aqui existem muitas características explicando sobre essa ferramenta aí, ok? Então você vai acessar aqui o site, na guia Download você vai baixar aqui o Supremo tá? Eu já baixei ele aqui, ó tem uma pasta do meu PC ele vai baixar esse aplicativo ele é bem pequenininho ele é menos de 7 MB tá bom? Você vai baixar e executar quando você executar ele vai abrir essa tela aqui e vai gerar o seu ID e senha de acesso então com esse ID e senha é onde você vai utilizar no outro aparelho que você vai fazer o acesso através do outro aparelho então para isso, ó nós vamos utilizar aqui o Android eu já vou instalar aqui no meu celular vou mostrar aqui para você a ferramenta é essa aqui, ó Supremo Remote Desktop da Nano Systems vamos iniciar a instalação aqui essa aqui é bem simples esse processo eu acredito que você já conhece como é que faz a instalação de um app na Play Store então vamos abrir aqui o app essa aqui é a interface do Supremo tá? aqui ele tá pedindo para você especificar o ID para controlar o computador remoto aqui tem algumas opções se você quiser criar uma conta aí a gente não vai utilizar isso aqui o tipo de licença que é gratuito para qualquer tipo de uso privado, tá? para uso comercial você precisa adquirir um plano de uso assim como eu te vi para uso comercial você precisa adquirir um plano mas para o pessoal você pode usar vários recursos aí todos os recursos aí da ferramenta então aqui Supremo ID então o ID a gente vai pegar aqui no computador onde a gente vai acessar remotamente aqui deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui, ó o ID é esse aí os seus dados você vai colocar o ID e a senha a senha gerada foi essa aqui S3 XTUT aqui a senha S3 XTUT tá ok? então porque eu vou fazer S3 XTUT pronto olha só eu já estou acessando acessando pelo celular mesmo vou minimizar aqui a aba do navegador e aqui eu já estou vendo pela remota pode ver o acesso aí é bem simples bem rápido bem prático mesmo não tem dificuldade basta você baixar a ferramenta não precisa fazer a instalação basta o app também para o seu dispositivo celular coloca o ID e a senha gerada pelo aplicativo começa a utilizar todos os recursos certo? a gente vem aqui vou ver aqui no app tem muita coisa que você pode fazer aí tá bom? então é isso pessoal a aula de hoje foi você conhecer essa ferramenta que é o Supremo que ela é o software de assistência remota é uma alternativa aí ao TeamView eu tenho certeza que você vai utilizar essa ferramenta e vai fazer bom uso dela porque ela realmente é de qualidade e atende aí para o que ela foi produzida no mercado tá bom? então se você gostou desse vídeo deixa aí o seu like deixe o seu joinha compartilha aí nas suas redes sociais desse vídeo se inscreve no canal ativa as notificações aí o sininho para você ser notificado dos novos vídeos que eu lanço também deixa no comentário aí embaixo o seu comentário para que eu possa estar respondendo e tirando as suas dúvidas se você tiver alguma dúvida ok? então eu te espero no próximo vídeo e até lá tchau tchau tchau